Olá, eu sou o Rodrigo, sou arquiteto e urbanista, especialista em reformas e arquitetura de interiores e hoje estou aqui com o Anselmo, tá? O Anselmo é cliente da gente e conta aí pra gente, Anselmo, qual foi a sua experiência em relação ao nosso projeto e execução de obra? Com um projeto, assim, bastante pensado, né? A gente entrou em contato com o Rodrigo e ele fez um projeto pra gente e o nosso banheiro era um banheiro, assim, bastante cheio de canos, tudo exposto, né? Tudo assim, quando a gente chegava era um ambiente, assim, bem... E hoje está um novo ambiente, um ambiente bem confortável, bem aconchegante e nós estamos bastante felizes com esse projeto. Muito obrigado, Anselmo, agradeço, fico muito feliz em ter atendido as suas necessidades e transformado um ambiente extraordinário pra que você possa viver melhor, tá? Então é isso, gente, esse é o Anselmo, agradecemos e tenha uma boa tarde e até o próximo vídeo. Boa tarde, pessoal, tudo bem com você? Olha só, estou aqui no Frigo Shopping, um frigorífico que fica aqui no São Caetano, estabelecimento ótimo, que a gente teve a satisfação de fazer o projeto, tá? E essa aqui é a Fabiane, a dona e proprietária do estabelecimento Frigo Shopping. E aí, Fabiane, gostou do projeto? Sim, superou a minha expectativa, o ambiente ficou bem mais agradável, aconchegante para os clientes e assim, depois do projeto é só elogios. Valeu, Fabiane, muito obrigado. Deus abençoe o seu estabelecimento e é isso aí, vamos pra cima. Amém. Obrigado do projeto, irmão. Oxe, demais, amendo. Ó, velho, 10x10, viu, galera? 10x10, massa, massa, massa. Valeu, meu irmão, que Deus te abençoe. Amém. Eu tô aqui, pasmado com esse detalhe aqui. Ó o Vedi tá ali em cima, quando liga esse ar-condicionado fica show de bola. E aí, Camila, gostou do projeto? Sim, sim, ficou perfeito. Muito obrigado, tá? Gente, espere e acompanha que tem muita coisa boa aí, viu? Tchau, tchau. E aí, tchau.